Qual mistério pode existir num sofá verde? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Nocente, bora então falar sobre esse filme. É um filme bastante recente, que eu curti bastante ver. Se ser Nocente é justamente ser um desbravador, bora desbravar todos os detalhes desse filme juntos. A primeira parte desse vídeo é sem spoiler e as demais vão ter spoiler. E se você curte análises críticas de filmes, séries, livros, HQs, não deixa de se inscrever aqui no canal e bora pra esse papo então. No filme, que é baseado num livro que eu não li, então não vou fazer comparação, a gente acompanha o personagem David tentando convencer a própria mãe a sair de uma loja de móveis, onde ela entrou e ela gostou de um sofá e tá sentada nesse sofá e ela não quer mais levantar e sair dali. A loja é daquele tipo de loja que imita os ambientes domésticos, sabe? E aí que nisso David, o irmão dele e eventualmente a irmã dos dois, né? Eles vão tentar resolver essa questão ali com a mãe. O David é quem vai tentar dialogar mais com a mãe e nisso ela vai começar a refletir bastante sobre a própria vida e aí mãe e filho começam inclusive a terem certas discussões porque aparentemente ela guardou vários, vários segredos da família toda, ok? A princípio parece que ela tá com uma espécie de demência, essa é a impressão que dá, mas a coisa vai na verdade muito pra além disso, tá? Tudo começa muito real, muito pé no chão, mesmo que com todo esse BO ali, né, centrado numa senhora que não quer sair de uma loja, que não quer sair de um sofá, mas aos poucos você vai sentindo justamente uma estranheza ao redor disso e aos poucos o real então ele vai se desprendendo dessa perspectiva do filme, ok? Acabou que foi um filme que me lembrou bastante outros dois, de verdade, o The Eternal Daughter, tá? Que tem essa vibe do real, quase surrealista, de discussão sobre uma relação de mãe e filha e também o The Humans, que parece muito cotidiano, mas vai revelando vários aspectos mentais dos personagens. Tem vídeo sobre esses dois filmes aqui no canal, tá bem bacana a análise e crítica desses dois filmes, então dê uma conferida. Eu, real, não tava dando nada por esse filme aqui quando eu peguei ele pra ver esse final de semana, mas eu achei a premissa tão ordinária que eu fiquei curioso e não me arrependo de ter visto. O filme, ele foi muito competente em roteiro ou direção, mas eu reconheço que ele não é um filme que vai agradar todo mundo. É aquele tipo de filme que acontece tudo e nada ao mesmo tempo e até parece que não tem uma solução de fato. Existe um certo tipo de resolução, mas não daquele tipo que vai tirar todas as suas dúvidas. E aí, então, isso vem pra traduzir muito como as relações familiares sempre deixam algumas pontas soltas dentro da gente, espaços pra ressentimento, espaços pra perdão ou não. O filme tem cerca de uma hora e meia de duração, relativamente curto, né? E o David é interpretado pelo Evan McGregor, que eu gosto bastante, assim. A direção acertou muito, tá? A técnica do filme é na medida certa, consegue trazer esse senso da realidade, das transformações disso tudo. Tem essa proposta de apresentar vários close-ups, é algo muito íntimo, planos e detalhes justamente pra criar essa intimidade, essa cumplicidade, essa proximidade subjetiva que é muito importante. É um filme que tem uma jornada emocional bem interessante, bem curiosa. Começa leve, despretensiosamente, vai te prendendo pela curiosidade, né? Que coisa é essa do sofá aí? Que tem até uma personagem meio estranha ali, a filha dos donos da loja, que ela tem uma hiperpresença nas cenas. E aí você vai se permitir não se entregar pro filme, se entregar, e quando chega no fim, você tá real comprometido com o que ele te propôs. Apesar de ser um filme que, querendo ou não, fala sobre temas que são nitidamente, muito batidos, né? Em vários outros filmes, tipo relação familiar, especificamente essa relação mães e filhos, falhas na paternidade e na maternidade, o modo como isso se constrói, como essa discussão é proposta pra gente, é bem interessante, é identificável, porque você vai se enxergar talvez em um papel, talvez em outro dentro dessa relação. Então existe bastante essa discussão predominante de como as impressões que a gente tem da realidade se sobrepõem à realidade em si, ok? Eu fiquei muito satisfeito de ter visto ele, de verdade, assim, eu vou aguardar outros filmes desse diretor, que é o Nicholas Larson, que fez os dois filmes de Magic Dinner, ok? Inclusive, eu tava dando uma fuçada no Insta dele, porque eu gosto de dar uma fuçada, e ele fez um post recentemente de quais câmeras e quais lentes ele usou nas cenas dos filmes. Quem curte essa pegada mais técnica e quer conhecer mais, é um prato cheio, pelo amor de Deus, corre lá. Em termos de teoria de cinema, é um filme que vai na vibe do Imagem Tempo do Deleuze, brincando com a concepção de tempo, questionando o tempo, até mesmo criando o que ele chama, né, de cristal tempo deleuziano, em que esse cristal ele vai revelar, ele vai tornar visível o fundamento oculto do tempo, que é a diferenciação dele em dois fluxos. O fluxo de momentos presentes que passam, e o fluxo de momentos passados que são preservados dentro do presente. Bora finalizar essa parte sem spoiler por aqui, senão eu vou começar a dar mil spoilers. Bora dissecar esse filme juntos nas próximas partes, mas antes disso, não esquece de deixar teu like no vídeo, é muito importante, de verdade. Posso contar contigo? Belezinha, então, bora seguir com esse papo. Oi, Inocente, vocês querem um cafezinho pra começar esse papo? Gente, eu tô numa gripe, vocês não têm noção. Eu saí de uma dengue, peguei gripe, minha garganta tá toda ferrada, então se minha voz falhar, perdão, tá? Mas vamos começar? É interessante, porque o filme começa com a frase dizendo que tudo vai começar por essa busca pela cômoda, né? E aí tudo mais pra frente vai ter sangue. Ou seja, ele se significa, o início significa o final. Acontece que se você ver o filme até chegar ali na parte do funeral, você vai tendo impressões que vão ser ressignificadas pelo fim. Então vai fazer o caminho inverso. A gente descobre que a mãe dele tá morta, então a gente entende que tudo que a gente testemunhou até aquele momento, dentro da loja, todo aquele papo, foi como uma discussão do luto dele, que a gente vai falar já já, ok? Então o filme, ele é todo ressignificado pelo fim, porque toda a jornada da vida do Dave foi ressignificada pelo que ele encontrou na cômoda, que foram então as cartas que ele enviava pros irmãos, e a mãe simplesmente escondia, não enviava. O Dave inicia essa jornada subjetiva do filme buscando a cômoda na loja, porque na verdade é encontrar a cômoda na vida real que vai ressignificar tudo, vai ressignificar inclusive os próprios irmãos pra ele. A cômoda é o início, mas é o fim, e onde tudo recomeça e começa, certo? A mãe se foi, mas com isso e devido a isso, ele acaba então reencontrando os irmãos, não só em reencontro físico, mas um reencontro sentimental, uma ligação. Ele se ressentia dos irmãos por ter sido ignorado, mas não era culpa dos irmãos. Você percebe que nessa jornada da loja e tudo mais, a visão que ele tem dos dois irmãos é uma visão que eles são completamente negligentes, eles são ruins. O irmão acabou de casar e já tá andando em cima de outra, olha que ferrado que ele é, a irmã é meio escrota, não quer resolver a coisa, porque o que o filme propõe é como a gente ressignifica os fatos da vida por os nossos sentimentos. O que nós sentimos pelas pessoas, pelo tudo, são espécies de filtros que vão colorir a realidade, então como ele se sentir ignorado, óbvio que ele vai achar os irmãos ruins. Tanto é que rola o papo do casamento do Gruff lá, que a linda foi e o David nem foi chamado, como se o Gruff fosse um escroto, por não ter chamado o próprio irmão. A verdade é que aparentemente eles não tinham contato nenhum até a morte da mãe, então não teria sentido. O que a gente testemunha na loja é o que eu vou chamar de um espaço de luto, um luto do David pela própria mãe, onde ele vai ter que renegociar a própria visão que ele tinha da mãe, já que ele descobre a verdade sobre ela e sobre o que ela fez lá no final. É tipo assim, um espaço literal e subjetivo, tendo então essa correlação que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre psiquismo. Psiquismo? Psicologia, né? Vamos chamar de psicologia. É um espaço psíquico, ok? Mas calma aí. Com a morte da mãe, ele entende, na verdade, a relação mãe e filho, mas também a relação dele, como pai, com a filha dele. Então é um espaço de se enxergar também como um pai falho, um marido falho, um alguém que comete erros como a mãe que cometeu. Todo mundo comete erros, né? Obviamente. Mas possivelmente, nesse espaço de luto e de ressignificação, ele busca então uma mudança de si mesmo pra não ser o que a mãe dele foi pra ele e ele não quer ser isso pra própria filha. A mãe tem plena consciência do que fez, aparentemente, né? Mas ela é indulgente consigo mesma. Mas ele não. Ele vai se tornando consciente do que ele faz e isso parece ser um modo, então, de ele se modificar pra não ser a própria mãe. Certo? Ele tem que deixar a mãe ir dentro dele. Não só porque ela morreu, mas pra ela não permanecer viva através desses atos falhos dentro dele. É quebrar o ciclo, que inclui, sim, às vezes, não perdoar as pessoas. Não perdoar o que ela fez com ele. É uma espécie de reflexão. E o filme, inclusive, começa com esse céu limpo, bonito, aí começa um barulho de tempestade evocando justamente o que vai acontecer lá no fim. com a tempestade atingindo tudo isso. Então é essa aparente normalidade, essa aparente tranquilidade que guarda um algo turbulento por detrás. Evocando também essa conexão de início e fim. Porque é o que eu disse, o fim ressignifica o começo. Com o luto, ele está retomando as próprias lembranças da mãe, tentando ver o que vinha se escondendo, o que estava, inclusive, escondido, então, nessa aparente normalidade. É esse céu limpo, mas com uma turbulência. Nesse ponto, é muito interessante o uso da loja. É aquele tipo de loja de imóveis que imitam os ambientes, sabe? Imitam uma vida doméstica, imitam uma normalidade, o doméstico, mas não é real, né? Não é nem o cotidiano, nem o doméstico, certo? Dá uma sensação de vida normal, mas não é. É uma vida que, inclusive, cobra um valor e nem é exatamente o mesmo valor que ele esperava que fosse, né? Porque toda vida cobra valor. Um irmão diz que ele pode pagar mil, outro vai surpreender ele cobrar dois mil reais, dois mil reais não, dois mil dólares. Mais do que isso, lojas assim, quando elas estão vazias, como a gente testemunha, ou praticamente vazias, no caso, sem os clientes e tudo mais, são o que a gente chama de espaços liminares, certo? Que a gente está acostumado a ver cheio, mas quando a gente vê vazio, causa uma sensação estranha. Esses espaços liminares provocam justamente um aspecto de transição entre o que era, certo? E o que vai ser. É muito adequado, na real, para propor esse espaço de reconciliação com o que o David está sentindo. É um espaço entre a vida e a morte, não dele, ele não está entre a vida e a morte, mas da mãe, mas que ele está vivendo. É o espaço de luto que também é uma fase transicional entre a presença da pessoa e a ausência da pessoa. A mãe dele ficar no sofá, obviamente, representa esse sofá que aparentemente ela realmente tinha, que ela gostava aparentemente quando era viva. A gente não vê esse sofá na casa dela, por exemplo, quando o Dave e o Groove vão lá, certo? Porque, como eu disse, na verdade, a mãe dele já tinha falecido quando o Dave vai lá. Então, é essa jornada de ressignificação e a gente descobre que esse sofá, na verdade, estava no lago. A proposta da mãe permanecer nesse sofá é de representar o quê? Uma estagnação. Não tenho, não existe uma ação que ela tome. Ela é conformista, ela diz que errou, mas fazer o quê? Ela é mãe, e pais erram com os filhos igual ela fala e não precisam pedir desculpa por causa disso. Representando não só a personalidade dela, mas o fato de que ela já está morta. Ela não tem como pedir desculpas. Ela já não queria pedir desculpas antes, ok, agora, muito menos, ela tem como fazer isso, tá? Ó, precisamos falar um pouquinho sobre reinterpretações, mas antes, ou chega aqui, chega aqui pertinho, inocente, chega aqui pertinho e me fala nos comentários o que você achou desse filme, o que você está achando desse papo até agora, bora trocar essa ideia nos comentários, mas, bora seguir com esse vídeo também. Você não é inocente, você é inocente, então, você sacou que aquela cena desse combate, digamos, entre o Dave e a mãe, que ele acaba machucando ela sem querer e ela acaba literalmente esfaqueando ele nas costas, é simbólico, não é real, né? Tanto é que, cronologicamente, dentro do filme, a faquinha que ela usa para esfaquear ele, está lá com as cartas que ele descobre no fim do filme. Então, é um símbolo desse apunhalar alguém pelas costas, esfaquear alguém pelas costas, que estava ali com as cartas, né? Aquilo esfaqueou ele pelas costas, o próprio filho pelas costas ao não enviar as cartas dele. Por isso, a faca está ali e isso machuca ele. E no fim, quem tem que tirar essa faca das próprias costas é apenas ele, porque é ele quem tem que lidar com isso, mais ninguém. O machucado na cabeça dela, que ela faz um dramalhão e vai culpando ele por ela mesma ter resistido sair dali, demonstra esse possível narcisismo de se machucar, culpa todos e tudo, menos a si mesma, e aí faz um drama em cima disso. É bem interessante como o roteiro já propõe desde o início que, na verdade, a mãe já está morta nos primeiros minutos. A moça da loja quando pergunta a idade da mãe do Dave e ele responde que ela tem 82, ela fala assim, ah, meu tio faleceu. Não, ela fala que perdeu o avô com 82 anos. Ok, nesse caso é um paralelismo que parece sem sentido. Não é porque fulano morreu com 82 anos que minha mãe vai morrer. Não tem sentido. Parece sem noção, mas na verdade é esse indicativo de que ela faleceu. São modos indiretos de já indicar essa morte dela. E, novamente, uma ressignificação, então, que o filme está propondo. Certo? Vô, mãe. Inclusive, em vários momentos, a técnica e a direção do filme, a montagem do filme propõe ações meio que sobrepostas, né? A gente vê uma coisa e já está ouvindo a cena seguinte. aí, o primeiro ponto que isso propõe é que, com a perda da mãe, uma parcela muito importante da família para o Dave, né? Isso vai evocar para ele vários aspectos das outras famílias dele. Então, vai-se a muito ano. Não é só muita coisa que ele tem que fazer. Por que não é, né? Porque aquilo não está acontecendo naquele momento. Ele não tem que buscar o bolo, etc, etc. Provavelmente, ele é um pai negligente. Ele foi negligente com o aniversário da filha e com o rolê da praia e com a própria esposa. Sim. Provavelmente, ele teve uma desconfiança que a esposa dele estava traindo ele com o pai daquela garota. Sim, isso está sendo evocado. Mas é essa junção do sentimento de ser negligente, de ser incapaz, de ser insuficiente. É uma espécie de surrealismo do real que vários aspectos da família se sobrepõem. Ele com a mãe, ele com a esposa, ele com as filhas, ele com os irmãos. Então, vai se sobrepondo porque é o sentimento que está confluindo. Esse surrealismo do real é muito presente, na verdade. Existe um intenso subjetivismo que vai impregnando a coisa toda. Os raros momentos que a gente vê uma cena que o Dave não está são cenas que ele tem contato de alguma forma, ele tem uma conexão, como se fossem impressões que ele tem daquele momento. Existem vários aspectos simbólicos dele ver, por exemplo, a mãe através do espelho, do tipo, é uma impressão do real e não real de fato. Ao mesmo tempo, a esposa, em alguns momentos, se você for analisar, tenta inserir uma racionalidade nele, como se tentasse realmente se infiltrar nesse espaço para puxar o marido, para evocar a realidade lógica. Os próprios irmãos sugerem que, na verdade, eles não estão ali pela mãe, eles estão ali pelo Dave. Então existe essa centralização nele. Eu acho que, por isso, é um filme que pode gerar uma identificação de um jeito ou de outro. É subjetivo, né? Seja pela relação familiar ou pelo próprio cansaço de tentar fazer de tudo e se sentir incapaz. Não consegui. O filme realmente me pegou muito quando o Dave tem aquele surto, sabe? Naquele momento foi quando eu pensei assim, tipo, fiz certo em dar play nesse filme. Com tudo que a gente falou até aqui, você já está manjando o filme, mas agora é a cereja do bolo. Você vai poder chegar para aquele teu miguxo cinéfilo, que está pagando cinéfilo cut por aí, que está tentando entender esse filme, certo? Falando besteira dele, falar, miguxo, relaxa, eu já entendi, eu vou te dar uma aula. E aí dá aula para ele. A câmera sugestiona os estados mentais do Dave, né? A própria Bela, essa moça da loja, se você for analisar, ela tem uma espécie de hiperpresença, pouco realista, né? Ela parece simplesmente estar em todo lugar ao mesmo tempo, certo? Sempre surgindo e intermediando a coisa toda. O filme foca menos em explicações diretas, e ele foca muito mais em criar essa sensação de angústia e de desconexão que são próprios do luto, certo? Então, muitos personagens, muitos eventos, eles vão ser mais interpretados de jeitos simbólicos, né? Porque não existe uma explicação ou uma resolução sobre quem eles são. O que o filme quer propor é essa construção dessa atmosfera de estranheza, essa atmosfera de desconforto emocional do Dave. Só um exemplo rápido, a Bela diz que logo o pai dela vai voltar, logo no começo, nos primeiros minutos. A noite vem, ela retorna para a loja e o pai dela simplesmente não retornou até aquele momento. Vai começando a propor já esse descompasso, quase como se fosse uma falha de roteiro, tipo, ah, esqueceram do cara, né? Então é essa sensação de deslocamento do absurdo. Várias questões ficam não respondidas, não solucionadas, tá? Como a mãe morreu, né? A proposta é uma proposta que a gente tem visto mais nos filmes atuais de hoje em dia, porque a gente já não tem mais a pretensão e a intenção de solucionar a vida. O filme reflete a vida e às vezes a vida é realmente seguida em frente sem ter todas as respostas solucionadas, especialmente nesse caso que o filme tem essa identificação intensa com esse processo de luto do Dave. Você vai responder todas as perguntas que você tem no luto? Não vai ter todas as respostas. É o caminho, não é o fim. O filme já não se propõe mais a ser um fim, ok? Acontece que essa moça bela, do meu ponto de vista, é ou alguém real que o Dave realmente teve um interesse durante a vida, mesmo porque eles têm uns momentos meio íntimos, meio românticos de flerte entre eles, ou na verdade ela tá ali pra representar justamente a anima dele, que seria essa personificação dos aspectos femininos do inconsciente do homem, que seria esse símbolo dessa representação das emoções, da intuição, certo? Tanto é que ela tenta justamente mediar o espaço ali, a situação da família do Dave com o Dave. Ela quer acessar essas emoções reprimidas, ela quer desbloquear essa dinâmica familiar. A anima também é uma fonte, digamos assim, pro inconsciente fazendo a pessoa ter que aceitar a parte de si que estavam sendo rejeitadas ou simplesmente ignoradas. Pra mim, a loja ali funciona justamente como esse espaço de um inconsciente coletivo. Tanto é que no fim várias pessoas vão lá jantar e a Bela diz que não é bacana ficar muito tempo ali. Seria esse inconsciente coletivo a respeito do luto, porque várias pessoas vivenciam isso, certo? E justamente eles estão tendo aquele jantar por quê? Porque é o fim da loja. Tá se fechando, representando esse aspecto. Tipo, não é bacana você ficar muito tempo perdido nesse processo de luto. A loja funcionaria então como esse inconsciente coletivo, porque ali funcionaria como um depósito, um reservatório de símbolos, de memórias, que são compartilhadas pela humanidade. Os donos da loja, eles têm um embate de força entre eles mesmo, né? Forças meio opostas. Um é permissivo, o outro é reativo. Então, eles seriam o quê? Esses mediadores desse espaço. Esse espaço, inclusive, funcionaria também como uma manifestação da sombra, da sombra junguiana. Estamos falando do Jung, que faz parte do ambiente inconsciente, que é onde se tem questões não resolvidas, não lidadas. Não vamos ser pandiangos nocentes. Você percebe no momento que o Dave e um dos donos da loja saem do espaço do jantar. eles sobem no elevador e eles retornam justamente para o espaço do jantar. É uma incongruência lógica espacial, mas não só. É esse sair do que em tese está abaixo e retornar para o que em tese está acima. Mas é o mesmo lugar. É essa mediação entre o inconsciente que está abaixo e o consciente que está acima. É o mesmo espaço. Às vezes, o entendimento do espaço nos retorna justamente ao espaço de onde a gente saiu como uma reconciliação. Santa semiologia. Santa semiologia. Ok? Os donos seriam então esses mediadores de permissividade e de reatividade. Um deles até diz que é ele quem controla o caos. Ele resolve o caos que remete justamente à teoria de que na nossa vida tudo de fora, as informações externas chegam até nós como ameaças. E aí a consciência impede essa penetração de um jeito muito agressivo nas camadas mais profundas da psique. Caso não aconteça isso, a gente sente um efeito traumático do choque desses fluxos informativos. Os donos estão fazendo essa mediação de pode ficar não, você tem que ir embora. É um jogo de proteção contra encarar esse efeito traumático da morte de frente. Certo? Porque vai distraindo, mas encarar isso de um jeito ou de outro também, que não seja traumático. Parece ser justamente esse aparelho psíquico que a gente está conversando. Você percebe que aquele espaço é um espaço que propõe um não funcionamento. Está fechando, tudo pode dar errado para levar justamente a reflexão e a conciliação. O celular não toca, não funciona, só existe essa comunicabilidade pelo telefone fixo, o carro do Dave não funciona, dos outros funciona. Então essa comunicabilidade dele, essas movimentações dele são falhas que ele tenta remediar isso de outras formas, usando outras ferramentas. Tem um momento bem interessante que é quando a Linda chega na loja, achei genial, foi quando eu falei assim, esse diretor eu vou acompanhar. A câmera está torta, o enquadramento está torto e aí vai normalizando. O que na verdade quer dizer que é essa personagem entrando então nessa perspectiva de quem? Do Dave. Certo? Quando a gente vê a casa da mãe, quando o Dave e o Gruff vão lá, o Dave e o irmão, a gente vê uma casa toda bagunçada, amontoada. Tem dois aspectos muito simples, a casa amontoada ali, tudo amontoado, é esse paralelo com a loja, com as coisas amontoando dentro da loja. E também é uma casa já no pós-morte, provavelmente os irmãos estão recolhendo os móveis, os móveis estão sendo retirados, como se fosse uma mudança. Até mencionam justamente isso, que não sabiam que a mãe estava se mudando. Ela se mudou, é justamente essa perspectiva. Até esse momento, a mãe em tese está viva lá na loja, mas na verdade é justamente a ressignificação da coisa toda como eu disse. Ok? Então tá, eles estão revisitando esse momento. Inclusive, tem várias cômodas trancadas, cada uma aparentemente seria destrancada por uma chave diferente, que a mãe não dá essas chaves. É a mãe que morre sem se permitir ser conhecida de verdade pelos filhos. ela guarda muitos segredos. E o único segredo que o Dave realmente consegue descobrir que ele consegue acessar é o das cartas não enviadas. Claro que ele pode explodir tudo, mas aí não é o simbolismo, né? No momento, ele e a mãe estão tendo uma conversa sobre quem é de fato o pai do Dave, certo? Então existe essa incerteza da origem e então uma incerteza de quem se é e do que se foi frente a tudo isso. Ele tá negociando com a própria mãe a própria identidade, ele então tá negociando com ela como ele vai se sentir a respeito de tudo, certo? Existe uma identidade de antes dela falecer e agora uma identidade de depois. Quase como se tivesse dois Davies, certo? Do mesmo modo como existe então dois donos da loja que estão tentando fazer essa mediação. E ele tenta entender a mãe, né? Tanto é que existe esse espaço de justificativas dela que evoca a questão dessa maternidade, obviamente, como uma construção e não como um instinto pronto, ok. A maternidade como um peso também, por que não? Essa discussão até mesmo do papel da mulher é focado. Porque os pais deles não foram pais pra eles. Por que então a mãe deveria ser? Então existe essa negociação a respeito disso. Ela diz, inclusive, tem um momento bacana, que ela tá naquele lugar desde que ela se lembre. Mesmo assim, ela segue achando coisas novas. Ela fala isso, né? Podendo ser um reflexo da relação dele com ela. Ele tá inserido desde sempre, mas tá descobrindo os segredos dela. Por isso ela fala que ela tá sempre descobrindo coisas novas e ele descobrindo coisas dela. Então ele tá descobrindo os segredos a respeito de si mesmo. Certo? É um reflexo. É aquela vibe da psicologia de que todos nós nos iniciamos, na verdade, na nossa pré-história familiar. A coisa com relações familiares é isso, né? raramente o segredo de alguém não ecoa nos laços familiares ao redor. O jantar que vai rolar mais pro fim na loja é referenciado como a santa ceia, a última ceia, que seria justamente então essa última, última ceia, onde se reconcilia a traição com o fim. E também essa sensação de uma família estranha. Ele não conhece aquelas outras pessoas, mas tá ali pra confraternizar com elas. É uma aceitação de certo modo que evoca várias relações naquele espaço, certo? De certo modo, o filme, justamente nessa proposta dele de não nos purgar, de não nos solucionar totalmente, porque a vida é assim, às vezes, não é entendida e o filme tanto retrata essa decadência do valor familiar que muitas vezes, justamente por não ser compreendido, é negado, mas o filme também repropõe um reencontro desse valor familiar. talvez não tradicionalmente entre mãe e filho, mãe e filha, qualquer coisa, mas com estranhos e uma redescoberta até mesmo dos irmãos. O modo como tudo se finaliza com o exterior da loja alagando com essa tempestade que o próprio começo já tava nos prometendo com os trovões e tudo mais, é o aspecto cíclico de se estar perdido e conseguir ser reencontrado, ok? Parece fazer uma correlação ao modo também como a mãe faleceu aparentemente. Obviamente, faz uma correlação da água e da tempestade a mãe usar o sofá como um barco e o sofá na vida real ter sido encontrado ali no lago. Mas, obviamente, que aqui, como eu disse, é uma rediscussão de quem o Dave é nessa redescoberta de si mesmo devido a essa falta de certeza da própria origem e da falta de certeza como ele se sente quanto a mãe. Então, esse modo do sofá servir como um barco remete justamente ao modo como Dave foi concebido porque a mãe dele diz que ele foi concebido num barco. Então, justamente, é esse o fim da mãe e o reinício do Dave. Inclusive, nesse momento, existe um amarelado diegético devido às luzes da loja meio que deturpando, colorindo esse contexto de um jeito meio doente mesmo, né? O bacana dessas luzes é que a palavra furniture tá com as letras U e N apagadas que é U and I, né? É essa relação dele com a mãe que se apagou. Fechou? Fechou, então. Eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais.